Tivemos que interromper esta pessoa no ar, porque acabaram de dar uma notícia da última hora. Estou-me a transmitir a Régio e Bruno de Carvalho não dá uma conferência de imprensa, vai para mais de 15 minutos. Não é, Inês? É verdade. É muito difícil acompanhar tudo o que se vai passando no Sporting, ou então na minha novela preferida, como eu gosto de lhe chamar. Este é o nosso contributo para a novela interminável da Assembleia Marcada que se realiza, mas afinal não, porque o tribunal decidiu, mas não a providência do Presidente e depois a liberdade de comê-lo. Já não se percebe grande coisa. Bem sabemos que é um assunto sério e que está a mexer com muita gente, mas como em tudo na vida, malta rir é mesmo o melhor remédio. É a nossa entrevista ao Bruno de Carvalho. Ora, bom dia. Boa tarde. Não sei bem. Olá, Sr. Presidente. Parece-me que é boa noite. Não tenho a certeza, mas eu acho que nós podemos confirmar. Parece-me que é boa noite. Tens horas? Tens algum telemóvel? Ah, tenho, tenho. Espera aí. Vamos só confirmar as horas, então. Ah, deixa-me só ligar, espera aí. Se a senhora ligue lá, então aí, sou um querido. Oh, por acaso até, por acaso é um querido. É verdade. Está bem disposto hoje. Está super bem disposto. O quê? Eu pescou o meu olho. O quê? Chate. Mas parva. Estou-te a dizer? Fiz que não estás a olhar. Ah, está bem. Olha, 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 olha. Oh, desculpa. Para quem? Para quem? Para quem? Para ti. Ah, olha. Bom, sim, confere. É boa noite. É boa noite. Então, Sr. Presidente, primeira pergunta, que é por isso que cá estamos, não é? O que é que achou daquela brincadeira que fizemos com a sua conferência de empresa da última vez? Aquilo foi uma conferência ridícula. Não foi nada como assim, ridículo. Foi muito giro, desculpa lá, tivemos imensas visualizações, foi muito giro, assina. Mas está toda a gente maluca. Deixa lá. Deixa lá. E isso passa também depois. Que se lixe. A minha questão, essa sim, é, para fazer meia desfeita de bacalhau, uma punheta de bacalhau, devemos comprar grão de lata ou cobro seco e de molho de véspera. Você percebeu a pergunta que fez, ou não? Sim, meia desfeita de grão. É um prato apetitoso, é bom. Mas não me parece uma pergunta pertinente. A mim não gosta da pergunta, é isso? Então não gosto. Gosto muito que tenha feito essa pergunta, ainda bem que estava atenta, porque é um assunto do dia. Pois, claro que é o assunto do dia, ainda bem que concordamos justamente. Tem alguma receita? Eu tenho aqui três, porque entretanto entrou a do base de oce. Oh, Presidente, mas o base de oce, desculpe lá, mas é holandês, toda a gente sabe que um holandês não deve certamente fazer uma boa meia desfeita de bacalhau. Vamos começar pelo princípio. Senhor Presidente, devemos usar uma cebola grande ou uma daquelas mais pequenitas? Grande. E tem aí alguma? Pode ir cortando, se calhar para adiantarmos serviço, não é? Pois, era bom. Não? As pessoas deviam julgar que eu vinha para aqui chorar, com certeza absoluta. Pois, de facto, era um bocadinho estúpido estar a pedir-lhe para cortar uma cebola no meio de uma conferência de imprensa, não é? Eu peço desculpa, era só parvo. Ah, e depois era como quando o Jorge Jesus perguntou, está a cheirar, é? Olha lá. Ele não está a mudar de roupa muito rápido? Eu também consigo, quer ver? Eu acho que eu fico um bocadinho gentil. Desculpe, está a passão. Essa é mais uma parvo, isso, não é? Bom, uma pergunta, Bruno. Já a Marta Soares. Como é que está a relação dele com o Sporting e consigo? Chegamos a um ponto em que temos todos que tomar uma... Uma... Imperial! Uma decisão. Ah, ok. Pena, pena. Última pergunta, então. Última pergunta? Sim. Vamos lá, Is. Última pergunta. Pode ser que venha daqui. Ok, então. A última pergunta é... De um ao dois minutos e depois voltarei para questões. Então... Ai... Então, mas era a última e tu... Já dá a funcionar isto, tá? Sim. Ora a todos junto, boa tarde. Ai, meu c... Pra que ficar este... Não! Ai, meu c... Ai. Tchau, tchau! Nota! Aplausos! Aplausos! Obrigado.